Olá, bem-vindos a mais um vídeo da nossa cobertura da temporada de balanços do segundo trimestre. Eu estou aqui com o meu colega Eduardo Nishio, que é analista do setor de bancos. Hoje saiu o primeiro balanço da temporada do setor, não é? Santander Brasil. Santander. E o Santander veio com que número? Vamos começar falando o lucro e a comparando com o mesmo trimestre do ano passado, Nishio. Olha, o resultado foi muito bom, o lucro foi de 3 bilhões no trimestre, um aumento de 30% quase. Então, um resultado muito forte, um aumento muito forte vis-à-vis do que ele reportou no ano passado. E o que foi de mais importante que colaborou com esse aumento tão forte do lucro? Eu acho que foi uma combinação de várias coisas. Então, a empresa conseguiu crescer crédito acima dos pares. Hoje o mercado de crédito cresce em torno de 1%, mais ou menos. Então, é um crescimento muito baixo para o mercado todo, a indústria toda. E ele reportou 13% de crescimento de crédito. Isso ajuda a impulsionar as receitas. Fora isso, ele fez uma boa gestão que ele chama dos spreads. Então, o mix de carteira dele foi melhorando ao longo do tempo. Ele conseguiu aumentar um pouco os spreads. Isso também ajuda a receita. Então, ele vai fazer mais empréstimos que cobram mais juros? Isso. Ele gerenciou, ele está fazendo mais empréstimos em indivíduos, por exemplo, que tem um spread um pouco maior. Então, ele foi gerindo a carteira dele de crédito com um mix de carteira um pouco melhorado. E com isso, aumentou as receitas no trimestre, no ano, enfim, vem aumentando as receitas. Além disso, os custos. Ele continua gerindo bem os custos. Então, é uma empresa que tem um custo sob controle e as receitas crescendo. Isso faz com que a expansão de lucro lá no final cresça bem mais rápido do que os pares. Só falando que, para quem não sabe, o spread é a diferença do custo de captação com o custo do empréstimo mesmo. Agora, você falou de queda no custo, mas o Santander vai na contramão do resto do mercado. Ele continua abrindo agência e contratando. Isso não influencia a piorar os custos? Sim, ele faz isso. Ele está fazendo a contramão porque ele conseguiu controlar melhor a inadimplência ao longo do tempo. Então, o Santander, lá atrás, lá em 2013, tinha uma das maiores inadimplências do mercado. E depois de uma restauração forte na parte de risco em toda a empresa, ela conseguiu diminuir bastante a inadimplência. Hoje, ela tem uma das menores no mercado. Então, a gente pode falar que a rentabilidade, o desempenho do Santander nessa temporada vai ser superior aos outros bancos de capital aberto? Sim, muitos deles sim. Eu acho que ele só perde para o Itaú, mas ele está vindo de uma melhora de rentabilidade relevante ao longo de cinco anos. Então, lá em 2013, ele tinha uma rentabilidade sobre patrimônio, ou ROE, de 10%, até um pouco abaixo que isso. E hoje, nesse último trimestre, reportou 19,5%. Ou seja, uma melhora relevante ao longo do tempo, por conta de todas essas medidas de restauração que ela fez. Lançou bastante apps, aplicativos, melhorou bastante a satisfação do cliente. Então, ela vem conseguindo aumentar a receita por cliente ao longo desse tempo todo, com a melhora da satisfação do que eles chamam de NPS dos clientes, que é como eles mensuram a satisfação do cliente. E, com isso, veio melhorando a receita, ao mesmo tempo, com a digitalização de todo o processo deles, eles conseguiram cortar um pouco do custo. Então, de forma geral, as receitas crescem mais rápido que os custos. E aí, você tem uma expansão de rentabilidade. Qual que é a sua recomendação para o papel? A gente tem a recomendação de compra, com o price tag de 38,40 centavos para o final desse ano. O preço-alvo, né? O preço-alvo, isso. De 38,40 centavos para o final desse ano? Para o final desse ano, dando uma expansão de mais ou menos em torno de 10% até o final do ano, mais um dividend yield de em torno de 5%. Para o ano que vem, a gente... Traduz o dividend yield aí. É o que você recebe de dividendo, vis-à-vis que o preço da ação de hoje. Ok. E ano que vem, você também acha que a ação pode ir ao crescimento? Quando a gente faz o que a gente chama de rollover do target, do preço-alvo, a gente acrescenta o custo de capital nesse processo, deve dar mais uns 10% até o final do ano que vem. Isso, obrigada, viu? Muito obrigado. Vai continuar aqui depois para os próximos vídeos, porque ainda tem vários balanços do seu centro para sair. Tem várias empresas. Tá, Jair, obrigada a você, muito obrigada e até a próxima.